Minha dor nas costas que eu tinha já nem tenho mais, ó, porque coloca aqui, ó, quer ver, ó Deixa eu colocar aqui de volta Ih, Kineira, você é o dono da guilda? Aham, coloquei de volta, ó, coloquei de volta, ó, apoio da ca... Ó, apoio aqui, ó, tá vendo? Tá vendo o apoio aqui, ó, ó O apoio bonito da... Eita, mas a cadeira ficou muito grande, peraí Peraí, vamos apoiar aqui